Bom dia! Está no ar mais um Documenta Piauí, um programa especial que mostra o nosso estado a partir do olhar curioso dos documentaristas. Eles procuram nos levar por um Piauí desconhecido, histórias contadas por personagens reais. No programa de hoje nós vamos exibir o documentário Capivara, produzido e dirigido por Karina Matos. Capivara é dividido em três partes e envolve o telespectador pelos depoimentos de pessoas que até então nunca tinham sido ouvidas. Na primeira parte do documentário, a arqueóloga Niede Guidon fala como trocou a vida confortável na França pelas descobertas no semiárido do Piauí. A primeira parte do documentário, a arqueóloga Niede Guidon fala como trocou a vidafortável na França pelas das pessoas que a vida rota de pessoas. Viva Senhor São João, meu padroeiro, Viva São João, lá no seu altar. Vem Senhor São João, vos conceda licença Tirai no seu ramo, no meio desta gente. Que ramo é este da banda do sul É um ramo bonito, traz uma fita azul É um ramo bonito, traz uma fita azul Que o meu pai era de uma família francesa Que veio para cá no fim de 1800 Meu avô colocou em Jaú, que era uma cidade muito rica Exportadora de café Ele pôs uma importadora de produtos europeus Como azeite de oliva, massa de tomate A minha família na Europa, eles eram também produtores de vinho E meu pai se casou com uma brasileira de lá De uma família, minha avó era índia Ela foi pegando laço pelo meu avô, que era do exército E tinha assim, maneiras meio militares Mas a minha avó era índia Não é para ficar bonita, entendeu? Fica assim, é feio É lindo Olha aqui, olha que gostoso Eu achei um lugar muito bonito para você Você vai sair daqui, você vai ser o terror Da Serra Branca Não está bonito aqui, você gostou? Você gostou daqui? Gostou, minha bichinha? Olha aqui, o garlinho, olha Você viu? Hum Quer descer? Quer? Vamos lá Em 1963, eu era arqueóloga no Museu Paulista da Universidade de São Paulo E um grupo de prefeitos aqui da região nordeste Prefeito de Petrolina, de São Raimundo Foram visitar o museu e viram a exposição sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais Aí pediram para falar com a responsável, que era eu E eu desci para falar com eles E eles então me disseram Ah, lá na nossa terra também tem esses desenhos de índio E me mostraram as fotografias E eu vi que eram completamente diferentes de tudo que se conhecia sobre a arte rupestre do Brasil Principalmente das de Minas Então eu tomei nota do nome da cidade Me falaram São Raimundo Nonato, como é que vai até lá Me explicaram tudo Isso foi em julho Quando foi em dezembro, nas minhas férias, eu peguei o meu carro e vim de São Paulo Aí cheguei até Casa Nova na Bahia, mas era dezembro, tinha chovido muito E tinha rodado uma ponte no São Francisco e eu não pude passar Aí voltei para São Paulo E depois veio março de 64, eu saí da USP, fui embora para a França Mas fiquei sempre com aquelas pinturas que eu tinha visto a fotografia na cabeça E em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás Eu vim ajudar os colegas franceses, fazer a tradução e tudo E depois que terminou o trabalho lá, eu disse, bom, agora eu vou voltar Eles voltaram para o São Paulo, eu disse, não, eu vou voltar pelo Piauí Porque eu quero ver essas pinturas O Parque Nacional Serra da Capivara fica no sudeste do Piauí Perto da... mas estamos mais ou menos a 100 quilômetros do leito do São Francisco Quer dizer, relativamente próximo da Bahia E ele tem 129 mil, quase 130 mil hectares Tem um perímetro de 214 quilômetros Ele ocupa as terras de hoje, quatro municípios Antigamente era somente Canto do Buriti e São Raimundo Nato Hoje é São Raimundo Nato, Coronel Zé Dias, Brejo do Piauí E tem mais um... como é que se chama aquele? Olha, tem um... Tem tanto nome agora que não dá para lembrar Bem, nesses anos todos, então, além de descobrir uma quantidade impressionante Hoje nós temos mais de 500 sítios com pinturas rupestras É a maior concentração de todo mundo No total nós temos 800 sítios Quer dizer, são 300 sítios de aldeias, de acampamentos, de enterramentos, entende? Sítios com fósseis Descobrimos uma fauna fóssil absolutamente diversificada e muito importante O que garantia uma enorme fonte de alimentação para esses povos pré-históricos aqui Nós pudemos descobrir, então, com as escavações, uma quantidade muito grande De material de pedra lascada, material de pedra polida e cerâmica Conseguimos demonstrar que, no mesmo momento em que o homem estava criando, nos outros continentes A arte rupestre, ele estava criando a arte rupestre aqui A cerâmica apareceu aqui, criada por eles no mesmo momento em que estava sendo criada em outras regiões do mundo A pedra polida também Quer dizer, é um povo que chegou aqui há 100 mil anos atrás Hoje nós temos todas as provas disso Datações aqui do sítio da pedra furada, feitas por termoluminescência E comprovadas pela análise ao microscópio eletrônico das peças líticas Peças de pedra lascada que foram encontradas nessas camadas de 100 mil anos Que demonstram que elas foram usadas pelo homem Então, é a demonstração de que uma população muito antiga se instalou aqui Se desenvolveu aqui e que tinha uma capacidade técnica E uma capacidade também cognitiva, uma capacidade mental de criar símbolos De representar esses símbolos através da pintura É que nós, então, temos a possibilidade hoje de dizer que aqui se formou uma cultura Que tinha o mesmo nível do que aquelas que existiam na França ou na África Estava no mato, levava uma rede, amarrava a rede Aí, eu dizia, quem quer comer, carregue sua comida Então, eu, por exemplo, botava um pedaço de rapadura no bolso E passava uma semana comendo um pouquinho cada dia, não é? E, às vezes, a gente levava ovo dentro de uma lata com farinha Então, fazia uma mistura de ovo com farinha e comia isso Agora, o problema principal era a água Porque tinha que carregar água Porque nós vínhamos justamente nos meses de seca Que eram as minhas férias na França Que, nessa ocasião, eu já era professora em Paris Então, eu tinha que vir nas minhas férias As férias eram julho, agosto, setembro Eu passava os três meses aqui, que são os piores meses de seca, não é? E tínhamos que carregar água Então, era muito difícil Chegamos a passar 20 dias que não tinha água nem para lavar a mão Aí, no começo, quando ela chegou aqui, não tinha estrada de carro, né? Tinha só aqueles carreirinhos Aí, a gente pegava os animais, os jumentos E botava a carga e tocava nesses matos, né? Como bem mesmo, dos abelês para a Serra Branca São 30 quilômetros E não tinha estrada Hoje tem Mas, nesse tempo, não tinha estrada Nós saíamos Carguando os jumentos aí Tocavam nesse meio de mundo Aí, passavam oito, dez dias só cada mato Quando a comida acabava, nós voltávamos Aí, comprava ou tornávamos viver Às vezes, nós passávamos dois, três meses nessa vida Só cada mato Os guardas do Ibama? Aditivo, o Márcio se encontra lá no hospital E eles não estão lá Aditivo, a doutora está copiando? Não, não Só ouvi o que você falou Quer dizer que eles não estão lá Fale para o Márcio desistir, tá bom? Só falta me começar já no começo a furar um pneu Hoje de manhã a gente chegou lá E até espinho Bicho com espinho é bom para segurar Tá ruim para descer Podemos saber que era uma sociedade complexa Estruturada Que tinha suas crenças Que tinha cerimoniais Que eram feitos para que eles se lembrassem sempre Das tradições deles Porque os índios também têm histórias Como é que apareceu o mundo Como é que eles foram criados Quem os criou Quem criou os animais Então, tudo isso é guardado na memória E passado de uma geração para outra E as pinturas eram a maneira que eles tinham Então, de gravar isso para sempre Eu me dediquei a caçar Eu caçava o tatu Eu caçava o bolo Eu caçava o pebra Que tinha tudo Eu caçava o caitu Eu caçava o queixada Eu caçava os Caçava de tudo, né? Então, eu dediquei a caçar onça Porque a onça deu muito dinheiro à pele Eu dediquei a caçar onça Eu deixava os meus tempos de trabalho de onça Do mês de maio em diante Até o mês de outubro Só para caçar onça Mas a senhora nunca comeu um tatu? Ah, sim Aqui os restaurantes todos serviam tatus Nos restaurantes Nas pousadas que a gente ficava assim Na beira da BR-020 O prato era tatu E tinha muito, entende? Eu acho que perdi talvez um pouco o meu tempo Porque eu vejo que eu não consigo despertar No governo brasileiro A ideia de que isto aqui É um tesouro E que se Tivesse havido o desenvolvimento Das estradas Do aeroporto Isto aqui já poderia estar cheio de turistas E todo este povo aqui Em vez de estar fazendo filha Para receber O cartão fome isso O cartão aquilo Estaria trabalhando E ganhando o seu salário Não, não, não Vamos ficar bonitinho Você traz o Veja se tem água aqui Para passar o Água para passar a coisa? Para limpar um pouquinho Ela Porque ela se babou muito Aqui está cheia Está cheia, Cristiana Está cheia aqui Três indiozinhos Que aquela onça comeu Essa onça feia come Tudo índio que passa lá Essa onça é bicho brabo É um bicho terrível É um bicho tão bonito Pronto? Tomou banho? No próximo bloco Capibara nos mostra O Museu do Homem Americano Não saia daí!